Pelas brechas das janelas quebradas, podemos ver a realidade de mais de 300 alunos. A estrutura do prédio é visivelmente precária e os estudantes só confirmam aquilo que a lente da nossa câmera consegue mostrar. É muito tarde para os nossos pais se pegarem para caçar a vaga para a gente. Aqui perto tem alguma outra escola que vocês possam estudar? Sim, mas é muito mais perigoso do que essa daqui. A placa na parede indica a última reforma feita na web São José, localizada no bairro do Turu, em setembro de 2001, na gestão do então prefeito Dr. Jackson Lago. Estudar em um ambiente assim não é nada agradável, mas ficar sem escola é ainda pior. Pois é, segundo o Sindicato dos Profissionais do Magistério da Rede Municipal de São Luís, a unidade corre o risco de fechar. Olha, eu estou aqui tendo conhecimento pelos professores que estão totalmente angustiados porque souberam que o funcionamento da web São José vai ser paralisado e os professores serão distribuídos para outra escola para que possam aguardar, porque no momento não tem condições de fazer manutenção e nem reforma nessa web. Diante a ameaça, muitos pais já se desesperam. Essa escola está precária, certo é que agora surgiu uma fossa que está aberta ali atrás, pneus estão todos cheios de água, correndo risco que as crianças pegaram tudo dengue e aqui a escola não tem estrutura de nada, não tem energia na escola, agora foram as professoras que botaram mais lâmpadas na escola, as salas estão todas pinchadas, banheiro não presta, vaso tudo feio, quebrado, tudo sujo, está uma imundícia dentro do banheiro. Minha irmã, eu não sei onde meus filhos vão estudar, porque é o primeiro ano que eles estão estudando aqui, aí já está acontecendo isso daí, onde é que eles vão estudar? É difícil, com a mãe que não se preocupa botar o nosso filho numa escola tão longe de casa, gente, é difícil, é muito difícil, uma escola dessa fecha aí, como que vai ficar com essas crianças? Falta de infraestrutura não é exclusividade desta web. Vejam a escola Dom Delgado, na Vila Conceição, e a Raimundo Chaves, na Vila Bacanga, que está em reforma há dois anos. Aqui, as crianças estão assistindo aula na Associação de Moradores. Enquanto tantas escolas estão em situações precárias, precisando de reformas, aqui está o retrato do desperdício do dinheiro público. Em 2013, o Fundo de Desenvolvimento da Educação destinou mais de R$ 1,6 milhão para a construção dessa escola. E esse valor não é novidade para ninguém, não. Está aqui, estampado na placa de ordem de serviço, assim como o prazo de conclusão de obra, que seria de apenas um ano. Mas como deu para perceber, está bem longe disso. Este é um sonho dos moradores da Chácara Brasil, esquecido no tempo. O Sindicato dos Educadores Municipais vem denunciando a Prefeitura de São Luís, a promotoria de educação desde 2015. Em uma lista de mais de 40 escolas que precisam de reforma, estava a web Darcy Ribeiro, onde o teto desabou nesta segunda-feira deixando três feridos. Este documento prova a legitimidade da denúncia. E o próprio promotor confirma ter recebido. Em junho de 2016, foi feita uma inspeção pelo setor de engenharia do Ministério Público, juntamente com a promotoria, e com base nesse relatório que está aqui nos autos, nós encaminhamos a ACMED a fim de que fossem adotadas as providências para a reforma. Tanto é que, independentemente de se a ACMED estava na previsão ou não, foi feita a reforma. Cabe agora apurar a responsabilidade por que essa sala, esse teto, devia desabar se ela sofreu uma intervenção recentemente.